Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, comecei aqui a mistoca da pastagem, pra fazer a reforma desse pasto aqui. Eu arrumei uma escaladeira, só que ela vai poder vir só dia 15, e esse mês agora é pra frente. Aí o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi vir aqui e melhorando pra eu dar conta de um negativo que você tá jogando, né? E já ir fazendo as leiras, porque aí se ficar alguma coisa perto da leira, eu já empurro a poleira. Tem muito bacuri aqui, pessoal, muito bacuri. Se você quiser nativo aqui no Rondônia, ele nasce demais demais da conta. Se não cuidar, toma conta do pássaro. E aí E aí E aí Já estou trabalhando aqui pessoal Já deu umas 4 horas Já fiz uma leira lá em cima A pessoa está vindo bem, estou fazendo uma aqui agora É pessoal, está seca Aqui na Rondona, é um poeirão Está feio mesmo Não quer chover não Pessoal, estou trabalhando aqui de corta reduzida Baixa Porque se for para trabalhar de primeira reduzida alta Está dando muito soco Porque esses dois vizinhos Tem uma safada muito grande no chão Não sei se tem para vocês ver ali Olha lá o trabalho da safada dele Ela dá muito soco na tração Pessoal, quando eu vou derrubar um pacote meio grande desse aqui Eu estou em primeira linha Se não derrubar também Eu não insisto muito não Vamos lá Alas, eu vou deixar o outro. Vamos pegar esse bicho aqui, o bicho está muito bom. Sabadão hoje, pessoal, vem de sabadão, mas estamos aqui, correndo todo o tempo, ver se não vai continuar esse primeiro ano. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui, vou fazer bastante vídeo para vocês, quando a escaladeira vier por aqui, vou estar filmando também, certo? E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.